Beleza, tudo bem com vocês? E bom, pra quem não conhece, eu me sou o Matheus E no vídeo eu te vejo um vídeo muito legal, muito bom E vocês vão te mostrar, mas Matheus, por que vai ser um vídeo legal? Porque é o meu primeiro vídeo que eu editei pelo Filmora Filmora é um aplicativo que um amigo meu me passou, esse aplicativo É, é um aplicativo né, é muito bom, eu gostei demais E daí eu posso falar, mas Matheus, por que em vez de você fazer um vídeo que eu tô fazendo Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o Filmora Em vez de eu colocar o Filmora aqui É, é um vídeo editado pelo Filmora Vocês entenderam muito bem, mas é mais ou menos assim É, nem eu entendi mais, tudo bem Então fica aí com o vídeo editado pelo Filmora É, nem eu entendi mais, tudo bem, mas é mais ou menos assim É, nem eu entendi mais, tudo bem, mas é mais ou menos assim Ficou muito legal, ficou muito bom, mas só que não é, não sei se perceberam, mas foi bem vídeo, foi mais um, uma foto de ficado Foi um vídeo de foto É, eu peguei algumas fotos, como era a primeira vez, era um teste Então eu coloquei umas fotinhas, depois eu fui, ah, ficou calmante pra ver Eu coloquei esse vídeo, foi aleatório, tinha aparecido alguns lá E eu, ah, vou nesse daqui, tudo E foi nesse daí, né É, combinou muito com a minha cara, mas tudo bem Mas espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo um pouco simples Mas é que agora eu vou estar treinando mais E pretendo continuar a editar pelo Filmora Antes eu editava por um outro aplicativo Que era o KineMaster Mas agora eu vou começar a editar pelo Filmora Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um pouco simples, mas Cada passo que eu estou dando agora é, eu vou mostrar pra vocês Né, agora câmera nova, as coisas novas Depois de um tempo vai sair o vídeo Da câmera, ainda não Ainda não, mas Deixar mais suspense pra vocês Agora é só o vídeo do Filmora Daí depois, mais pra frente eu faço os outros vídeos, ok Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, estamos quase chegando aos 100 inscritos Muito obrigado a todos que se inscreveram Compartilharam com seus amigos E ó Fica aí que vai ter mais e mais vídeos Mais pra frente, né Eu vou trazendo mais e mais vídeos pra vocês, ok Então espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, subscribe para o canal e fui!